Você vai aprender dois dos melhores ataques que existem nos 100kg. Mas melhor que isso, nesse vídeo você vai entender o que você precisa fazer pra quebrar a defesa do seu adversário e conseguir evoluir nos ataques. Perfeito pra você que às vezes consegue até passar a guarda do oponente, mas fica ali sem conseguir progredir nas finalizações. Eu sou o Gabriel Souza, lutador de MMA profissional e especialista em Jiu-Jitsu. Já estive nessa fase onde eu conseguia passar a guarda dos meus adversários, mas eu tinha dificuldade em encaixar as finalizações, uma vez que eu já estava nos 100kg. Por isso, trouxe aqui algumas dicas que são essenciais pra você quebrar a defesa do seu oponente, além de duas das melhores e mais eficientes finalizações que você pode aplicar ali nos 100kg. Então fica ligado, porque tem muitos detalhes e dicas valiosas do começo ao fim. E se você quer mais vídeos como esse pra elevar o nível do seu Jiu-Jitsu, se inscreve no canal e deixe seu like pra eu saber que você gostou. Apaziada, o mais importante que você sabe é as técnicas de finalização aqui, acho que é você entender como o seu adversário se defende e como você vai fazer pra ultrapassar a defesa dele pra conseguir fazer o seu ataque. Então, acho que o primeiro ponto que você tem que se concentrar aqui, chegando na lateral do oponente, antes de se preocupar em finalizar, é se preocupar em matar esse braço dele aqui do mesmo lado que você, que é com ele que ele se defende. A maior parte da defesa dele vem desse braço aqui. Eu vou chegar, ele vai colocar, ele vai estar colocando esse cotovelo aqui no meu quadril, segurando meu quadril aqui pra não conseguir me movimentar pra um lado e pro outro e evitando que eu jogue meu peso aqui em cima dele pra atacar o outro braço. Então, chegando aqui nos 100kg, a primeira coisa que você tem que me preocupar é matar esse braço dele aqui, porque é a maior defesa que ele tem. Esse braço dele, quando ele coloca no meu quadril, o cotovelo no meu quadril, segura aqui a mão no meu quadril pra não conseguir me movimentar. E, com o cotovelo, ele consegue aliviar um pouco o meu peso aqui, minha pressão em cima dele, evitando que eu consiga progredir nos ataques no outro braço. Então, esse aqui é a nossa primeira preocupação, invalidar esse braço dele pra gente conseguir atacar o outro. Então, eu vou mostrar aqui duas variações de ataque, aqui no braço oposto, com duas maneiras diferentes de ultrapassar essa defesa dele. Primeira forma, tô aqui, ele tá lá com o braço aqui se defendendo, eu vou botar a mão embaixo do cotovelo e vou trocar a minha base. Vou trazer a perna mais distante, aqui, próximo da orelha dele. Vou entrar aqui embaixo do ombro, próximo à cabeça do meu adversário. Aí sim, vou começar a trabalhar. Ele vai estar aqui com esse braço fechado aqui, tentando me incomodar. O que eu tenho que fazer agora? Vou brigar com essa pegada dele aqui, pra conseguir abaixar essa mão dele, pra colocar entre as minhas pernas. Então, uma vez que eu conseguir livrar a pegada dele aqui, vou passar a minha perna por cima, e sim, chegar nessa posição. Tá? O que eu vou fazer agora? Ele vai estar aqui se defendendo, eu tenho que usar o peso do meu corpo, meu ombro aqui, pra jogar o punho dele em direção ao chão, e abrir o cotovelo dele. Ele vai estar aqui querendo se fechar, e eu vou fazer isso aqui, ó. Vou usar o peso do meu corpo, o ombro, um, jogar o braço dele lá no chão. Ele não vai ficar aqui de bobeira esperando pra tomar o americano. Ele certamente vai girar o braço pro outro lado. Ó, é nessa hora, ó, vou usar a minha cabeça, e meu, minha esgrima aqui, pra não deixar ele voltar esse braço, empurrar aqui o rosto dele, passar a minha perna por cima do rosto. Agora, vou, ó, trazer, ainda com o meu gancho aqui do braço, virar o corpo dele de lado. Eu quero botar o meu joelho aqui, ó, no meio das costas dele, na outra posição pra vocês conseguirem ver. Chegar aqui, trazer aqui meu joelho aqui no meio das costas do adversário. Agora sim, ó, tô com esse gancho, o gancho feito desse lado, vou trocar o braço. Lado pro outro, ó, passei o braço pro lado pro outro, ele vai tá aqui, vai se defender, fazendo pegada aqui, vou pegar na pegada de Kimura. E agora sim, vou estourar a pegada dele lá, na direção que a barriga dele tá apontando, jogo pra cima, vira o braço. Então, mais uma vez, tô aqui, ele tá usando o braço lá pra se defender, ganhei essas grimas do outro lado, mão no cotovelo dele, troco a base, subo minha perna, vou brigar com essa pegada dele, e colocar o braço dele entre as minhas pernas. Agora sim, ele vai tá aqui, ó, com esse braço encolhido pra que eu não consiga atacar, eu vou usar o peso do meu ombro, peso do meu corpo aqui, com o meu ombro, jogar o punho dele na direção do chão. Ó, pum, joguei lá. Ele vai girar o braço, pra eu não deixar esse braço aqui de bobeira. Aí, agora sim, vou empurrar aqui o rosto do adversário, passar minha perna por cima. Detalhe muito importante aqui, rapaziada, ó, eu viro o meu adversário de lado, coloco o meu joelho aqui no meio das costas dele, e, certamente, depois que eu faço a troca da pegada, ele vai tá aqui, fazendo pegada e segurando. Pra você conseguir estourar e atacar a Kimura, eu não vou puxar na direção do teto, aqui ele tem força nas pegadas, e vai ser muito difícil estourar. Eu estouro a pegada dele na direção que a barriga tá apontando, onde ele tem uma abertura aqui na pegada dos dedos. Então fica mais fácil estourar a pegada dele, ó. Pum, aqui. Aqui ele solta o pano, não vou trazer rente aqui, porque ele vai segurar de novo. Então, ó, levo pra cima, giro, aí sim eu abaixo lá, pra trás. Ou eu sei que você tá aqui porque quer se destacar nos treinos e alcançar os seus objetivos o mais rápido possível. E foi pensando em você que preparei um material onde reúno todas as técnicas que me trouxeram os melhores resultados, tanto nos treinos, quanto nas competições, ao longo desses 13 anos no Jiu-Jitsu e no MMA. Então se é isso que você tá procurando, o link pra conferir esse material é o primeiro aqui na descrição do vídeo. Te vejo lá. Agora a segunda opção de ataque. Eu vou matar esse braço de defesa dele de uma forma diferente. Ele vai tá aqui. Em vez de eu trocar a minha base pra entrar a minha perna mais longe embaixo do braço dele, eu vou, ó, de novo, calçar aqui o cotovelo dele com a minha mão, fazer uma pegadinha aqui mão aberta. e eu vou recuar meu joelho que tá próximo da cabeça dele aqui e entrar embaixo, embaixo do cotovelo dele. Tem que fazer isso. Quero esse, esse meu joelho aqui quase que encostando na cabeça do meu adversário e meu quadril aqui embaixo do ombro dele. Beleza? Novamente, ele vai tá aqui com esse braço fechado aqui se defendendo. Vou usar o mesmo artifício. Jogar o peso do meu ombro aqui, ó. Pegadinha no ombro dele, peso do meu ombro no cotovelo e, ó, fazia com que ele vá com o punho lá no chão. De novo, ele não vai ficar de bobeira aqui esperando você tacar o braço dele. Ele vai gerar o braço pro outro lado. Agora que eu aproveito. Vou apoiar a mão aqui no rosto e vou, de uma vez, vou levantar, trazer o corpo dele, virar o corpo dele de lado e colocar o joelho na barriga. De uma vez só. Vou apoiar aqui no chão, na verdade. Ó, trouxe ele entre o joelho. Eu preciso trazer, virar o corpo dele aqui de lado, senão não vou ter ângulo. Se ele ficar com as costas no chão, eu não consigo virar pra enorme lote. Então, tem que trazer aqui, mantenho essa pegada, pegada de concha aqui atrás do tríceps dele. De uma vez só, eu vou girar, ó, e cair. Enorme lote. Eu tenho que entrar esse joelho aqui embaixo do suvado do meu adversário. A outra perna pode ficar aqui atravessando o braço dele ou só o rosto. e aí, saio pra trás, polegar apontando pra cima, estico, eu vou pegar. Claro, esse movimento aqui precisa ser rápido. Vou fazer aqui com velocidade pra vocês verem. Vou lá, matei o braço dele. Vou lá, apoiar no chão, trazer. Agora o giro rápido. Uma vez. O que pode acontecer aqui? Ele vai dar mão com mão e eu não vou conseguir trazer de uma vez o braço. Eu vou cair aqui. Quando cair nessa posição, eu prefiro, antes de jogar pra trás, passar essa perna aqui pela frente do corpo dele que eu sinto mais segurança. Mas aí vai a opção de vocês. E aí sim, trabalho aqui a estourar pegada e esticar o braço. Vou aqui mudar o ângulo rapidamente pra vocês verem. Então vamos lá. Ele tá lá se defendendo. Vou calçar o cotovelo dele aqui com a minha mão e entrar meu joelho embaixo do braço dele. Consegui. Agora vou pesar lá esse braço pra jogar o cotovelo dele na direção do chão. Ele vai girar o braço. Agora sim, apoiar a mão no chão, trago ele, se ele virar de lado, o joelho na barriga. E agora sim, vou fazer um giro rápido aqui sem deixar com que ele volte as costas pro chão. Bom, girei. Estica o nó melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.